E aí galera, a gente tá aqui em Desert Point, segunda vez já que eu venho, só fico assistindo a galera show de surf, os caras não andando muito bem, tô aqui com as minhas amigas, na verdade conheci a Michelle agora e fiquei sabendo que ela tá dominando, primeira mulher a pegar tudo no growler, gente, simplesmente eu aqui, e essa Laurinha também. A gente se conheceu em Bali, e aí cara, hoje o mar deu uma baixada, e eu quero saber, Michelle me ajuda, o que eu posso fazer pra andar bem aí hoje, será que dá pra eu cair, dá umas dicas. Hoje é um dia bem propício pra vocês, porque o mar baixou mesmo, até a maré secar, né, depois que a maré secar volta tudo de novo, mas a gente pode cair aqui na frente, que tão vindo mais espuminhos, eu não sei o nível de surf de vocês, mas isso a gente vai pegar rápido ali no início, e eu, o que eu, o maior aviso pra vocês é, se prepara que tem correnteza. Legal. Aqui é lindo, é um paraíso, a água é azul, as ondas são perfeitas, mas tem correnteza. Ótimo, daí a gente já cansa na hora de pegar onde a gente já tá morta, e já vai embora. Vai dar tudo certo, a gente vai pegar outras andinhas. Eis aqui uma prancha que eu nunca usei na minha vida, se encontro, mas ela é um pouco mais larguinha, vamos ver se eu vou conseguir remar com ela. Minha botinha também que eu vou botar em um pé, por causa do fundo de coral, se eu precisar me apoiar, se eu precisar tomar um caldo, se eu precisar subir, vou colocar no pézinho de trás, e acho que é isso. Então vamos, antes que a maré seco de novo e seja o momento dos monstros. Então, tô sem prancha, não trouxe a prancha aqui pra desert, mas vou pegar uma emprestada aqui, vou pegar qualquer prancha pra cair junto com as meninas, todo mundo junto, vai ser irado. Então, tô sem prancha, não trouxe a prancha. Primeiramente, tô muito feliz. Assim, teve umas ondas que eu nem entrei tão rápido, daí eu fiquei, tipo, a onda foi, eu fiquei. Mas foi ótimo, tipo, eu me diverti, que é o que importa, né? Batei um pouco da vontade de cair aqui. Tomei uma seriezinha, mas pra sair foi um perrengue, porque tava muita correnteza, mas de resto foi de boa. Eu queria ter visto a Michelle pegando altas ondas, eu falava pra ela, eu falava, Mi, vai nessa, tipo, é pra você essa. Aí ela, não, não, quero ver vocês, quero ver vocês nas ondas. Muito fofa. E, tipo, a gente sabe, né? Tipo, dá até pena, assim, você deixar de ir numa onda que você vê que vai ser muito boa, porque você quer ajudar alguém. E ela fez isso. Então, valeu, Mi. Eu peguei uma prancha emprestada, que eu achei bem fina pra mim, aliás. Eu tentei ficar de pé logo de cara, assim, dar aquele saltinho, mas não deu. Eu acho que eu fiquei de joelho um tempão pra poder me posicionar na prancha, pegar firmeza na prancha pra poder ficar em pé. Aí quando eu fiquei em pé, a onda acabou e não deu pra fazer nada. Mas foi irado a vibe, a Mi ajudou pra caramba, ela deixou várias ondas perfeitas pra ajudar eu e a Raquel, né? Pô, ela deu mó força, ela falou do posicionamento, várias vezes a gente tava sendo puxado pela correnteza. E ela ficava, vamos, rema, 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 vamos, porque tá vindo sério. Mas foi irado, deu pra pegar, pelo menos no primeiro dia, pegar umas ondinhas aí e sentir o mar. E mais uma observação, tá? Essa prancha eu nunca tinha usado e ela foi ótima pra dar joelhinho. É, ela tava toda feliz, dando vários joelhinhos. E eu tô conseguindo, eu tô conseguindo. Foi irado. E aí, professora? Foi legal, cara. Elas foram corajosas. Cada uma pegou uma boa, cumpriu minha missão, fiquei feliz. Não, não foi função, foi muito legal estar ali com vocês, de verdade. Eu tô muito feliz. É, eu tô muito feliz. Você me fez ser o que eu mais queria da vida. Valeu. A gente foi cuidada, eu caí mais vezes. Como é que foi essa experiência aí de dar aula pras meninas? Elas ficaram amarradona com a SESH, a gente viu que você, pô, liberou todas as ondas. Tipo, você fez a diversão das meninas. Conta um pouquinho pra gente, por favor. Ó, eu tô muito feliz porque elas estão muito felizes. Então, isso aqui foi gratificante pra mim. Eu nem tava me importando em pegar onda. Eu queria mais ajudar elas, auxiliar elas a pegarem boas ondas, a dar boas dicas de posicionamento, de remada. Tinha correnteza. Elas tomaram série na cabeça, foram super corajosas. Voltaram pro pico pra tentar pegar mais ondas. Então, eu tô satisfeita. Afinal, eu peguei um mondinho, filmei com a GoPro. E foi divertido também. Acabei pegando onda ali mais pro grower, porque a correntença já tava bem forte. E agora a gente veio aqui descansar um pouquinho, porque a session foi pesadinha na prisão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho